Fala aí pessoal, bom dia Toronto, de volta para casa, último dia da trip para mim, e Toronto está esfriando, hoje é dia 4 de janeiro, vamos pegar o streetcar de pra ir pra... Vamos pegar o streetcar, não, tá errado, vamos pegar o bus para subir a estação e ir para casa Loma, partiu. Vamos pegar o chão, vamos pegar o chão, vamos pegar o chão. Meu amigo, hoje está frio, acho que é a sensação de menos 8 hoje. Mas vamos nessa. Desculpe, desculpe, qual é a interesse? Aqui, aqui. Obrigado. Obrigado. Aqui você está. Obrigado. E aqui está o schedule de tudo que está acontecendo hoje. Obrigado. Entramos no Casaloma. Aqui é uma área para crianças, onde você pode comprar um cookie e enfeitá-lo de várias cores. Tem várias coisas comestíveis de cor lá, muito legal para as crianças. Elas ficam todas lá, enfeitando seu cookie. Sai de sangue. E aí, não 사ima. Não parecem? E aí. Não, isso é answered. 1,2,1,2,3... Música Aqui dentro do castelo Tem várias Passagens secretas Bem estreitas mesmo Legal isso Aqui a gente pegou Vai sair aqui no final No restaurante Nas lojinhas Bora subir amor Olha como era O quarto das pessoas Acho que a gente ta no quarto dela amor Olha o tamanho do banheiro Gigantesco Banheira Vamos ver o que que é isso Nunca vi tanta escada em um lugar só Estamos chegando Estamos chegando na Norman Tower Deve ser o topo aqui da Casa Loma Nossa Chegamos Nossa Que frio Caramba A gente pegou um Prooftop bom Finalmente Olha que lindo amor Olha que lindo Olha o tamanho da portinha Que dá acesso A esse lugar maravilhoso A gente tem a visão de Praticamente toda cidade aqui Olha o que lindo Essa ali ó, tem a senha de tower bem ali ó, que coisa linda né, aí estamos na outra torre, só que essa torre aqui não tem céu aberto. Essa é a área que está cheia de fogo, é o garoto, ele tem todos os negros. Pra quem não sabe, o filme X-Men, o Apocalipse, foi gravado aqui na Casa Loma também, o filme Detuxedo, do Jack Chan, não sei se vocês conhecem, ele passa muito na TV, já foi gravado aqui também, Operação Babado, Von Diesel, assim, os mais conhecidos entre a gente, eu acho que são esses, caramba, não sabia disso, interessante. Eu acho que, assim, antes de festas, havia decorado e tudo isso, certo? Agora, isso vai ser bem normal. Você pode ir lá, você pode ir lá, você pode ir lá, você pode ir lá, você vai 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 lá. Mala A gente sempre pegou o mais barato E aí? Bem-vindo ao Distrito Celery Uau! Justine English Disque E aí? E aí? E aí?